Os prefeitos do Recife, todos eles são muito bem avaliados. Java foi o melhor prefeito do Recife por várias pesquisas do Brasil. E, infelizmente, quem vai hoje à Fortaleza, quem vai à Bahia, vê que a gente está muito para trás dessas duas outras capitais nordestinas. O transporte, a Bahia hoje tem metrô para todas as áreas, transporte coletivo de qualidade. Java já foi o melhor prefeito do Recife, perdeu a eleição para Joaquim. Se a gente... Se Raquel não... Pouca gente se lembra, o senhor foi distante agora. Se Raquel não acertar no governo, eu acredito que ela vai acertar. Ela está tomando medidas impopulares aí, mas está organizando. Pernambuco está equilibrado financeiramente e cortou muitos dos cargos que tinha no governo. Está com recurso. Ela agora já recuperou 700 quilômetros de rodovia. Pernambuco tem a pior malha viária do estado, do Nordeste, talvez, e do Brasil também. Os hospitais aqui têm dois métricos aí. Estão tudo sucateados. A saúde... Eu ouvi aquela questão do Hospital Getúlio Vargas, que a governadora disse que não dá nem para recuperar. Não, ela vai ter que construir um outro hospital para substituir aquele. E depois que tirar todo mundo, você fazer, está sendo feita a restauração. É um transtorno enorme você fazer uma reforma com pacientes dentro do hospital. Então, eu acredito, se Raquel estiver mal, João é candidato. Aí não resta dúvida. Isso, se ela estiver bem, ele não vai arriscar. Não arrisca. Não arrisca. Ele esperaria mais dois anos e iria para uma eleição... Vai ficar gravado, viu, deputado. Tranquila, iria para uma eleição tranquila. E muito jovem ainda, tem muita coisa ainda pela frente. Agora, essa questão do PT, na verdade, João não quer aviso do PT porque ele quer pegar também uma parte do voto de direita. Essa é uma verdade, porque Lula não está bem hoje nas pesquisas, embora aqui no Nordeste ainda ele tenha uma aprovação muito grande. Mas a governadora Raquel, eu acho que ela está correta. Ela tem que ter uma aproximação com o presidente. Pobre não pode brigar com o rico, não. O dinheiro está na mão do governo federal. Por quê? Porque quando é no ato, brigou com Dilma. Não devia ser desse jeito mais? Depois, veio o Temer, que é paulista. Paulista não gosta de nordestino, só bota para lascar na gente, essa é a verdade. Depois, Paulo, que é meu amigo, praticamente passou quatro anos sem falar com o Bolsonaro. E aí a gente se atrapalhou todo. Não vinha recurso nenhum do governo federal para Pernambuco. Então, Raquel tem que ter uma boa relação. A gente pode ter todas as razões para ser contra o presidente Lula, mas ele é muito bom para Pernambuco. E tem feito muita coisa aqui no Estado.